Tô a fim de encontrar uma paixão Pra me livrar da solidão Desta saudade de você Tô querendo alguém pra me fazer carinho Pra me ensinar novos caminhos E que me faça te esquecer O que eu quero é amor pra vida inteira Uma paixão tão verdadeira Não amor de carnaval Que me faça tudo o que você não fez Quero alguém dessa vez Que tem amor original O que eu quero é amor pra vida inteira Uma paixão tão verdadeira Não amor de carnaval Eu só quero ser feliz e ser amado Esquecer do meu passado Levar a vida sem você Tô a fim de encontrar uma paixão Pra me livrar da solidão Desta saudade de você Tô querendo alguém pra me fazer carinho Pra me ensinar novos caminhos E que me faça te esquecer O que eu quero é amor pra vida inteira Uma paixão tão verdadeira Uma paixão tão verdadeira Não amor de carnaval Que me faça tudo o que você não fez Quero alguém dessa vez Que tem amor original O que eu quero é amor pra vida inteira Uma paixão tão verdadeira Uma paixão tão verdadeira Não amor de carnaval Eu só quero ser feliz e ser amado Esquecer do meu passado Levar a vida sem você Eu só quero ser feliz e ser amado Esquecer do meu passado Levar a vida sem você Levar a vida sem você